A MADRE DE BANDA Olha aí pra mim, quando tá abrindo Ixi A MADRE DE BANDA A MADRE DE BANDA A MADRE DE BANDA É perto do que É tudo bem A MADRE DE BANDA A MADRE DE BANDA A MADRE DE BANDA Olha onde você está indo! Eu não planejava fazer isso Isso vai ser rápido Isso vai ser rápido Isso vai ser Isso vai ser Isso tem que ser o lugar O lugar do que você quer É só encontrar a frente Meu Deus! Ele está batendo! Vámonos! 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 Tão que cheira. Vámonos! Estamos bem? Estão bem? Estão bem! Estão bem! Vámonos! Coloca Combo! Estão bem! O que é isso? Vamos lá, não é? Eu não sei. Rádio! Die on me. Tudo bem? Não tem problemas aqui. É isso aí! Ah, é isso aí! Oh, meu Deus! Tchau, tchau. Ah, o outro parava o tempo, né? Você escolheu as canhas. Se você quisesse. Tinha como fazer o comando sem parar. Mas você podia parar. Esse aqui não para, não. Meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Obtenha amenastas brutas. Onde, caramba? Não para de chegar, cara. O último que eu preciso agora. Olhos secos, não fechados. Oh, meu Deus. Você fez a missão aqui? Obtenha a amestrista bruta. Onde está essa porcaria, velho? Oh, não para de chegar, cara. Ah, eu já matei as 15 mil vezes. Olha aí. Eu vou. Nunca ataquei, eu sem querer. Ah, nossa. Pode ser ver. Não. É, é culpa nossa. Não, é, mãe. Você vai jogar com o Pinkane. Aí, se me der, falou, já era. Não é por causa de ficar por aqui. Verdade. Não para de chegar, cara, mano. Eu já andei aqui tudo. Não, não é por causa de ficar por aqui. Ah, não é por causa de ficar por aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não tem nada no mapa, não para de chegar cá. Não tem nada no mapa, não tem nada no mapa. E aí, ele não vai parar de enxergar a cara aqui não. E aí, sim. Isso aqui? Não, mas qual montanha ele aqui? Não, mas qual é o que eu tenho que dar para ele? Ah, achei. Você fez isso aqui? Fez? É porque eu demorei a achar. Eu não paro de chegar, cara. Bom aqui, o Sexy... O Sexy não recupera a vida aqui, acho que acabar a luta você recupera. Ah, não. Vou sair, não acho. É. Eu não dormi a noite inteira, mas eu não vi o série. Minha mãe quer ver cá. Aquela hora que a gente deixou... Eu deixei a porta aberta para eu ir no banheiro. Eu fui escovar a dente. Aí eu fico escovando o som. Falou do som. É. No momento está dando para eu direto viajar assim. Porque o meu dinheiro não só gasta, não sobe. Aí eu vou zerar o jogo só viajando. Não vou andar nunca de carro. Estou movendo para os meus Elixir. Peguei um Tup. O outro é mais linear. Tipo assim... O meu tem que fazer uma treta que eu tenho que simular esse controle de Xbox. Tanto que os botões... Vem no... Olha lá. Queria ser? Tá indo. Vamos. Deixa só na hora de eu pegar o carro aqui. Estou com a lampa. Pode entrar lá. Não entro. Tá bom que o pessoal da Live te escuto. Bem-vindo ao Golden Key. Não é muito bom que você tem que fazer uma forma ali. Valeu. A gente vai parar aqui. Não tem que parar de fazer as coisas e sair clicando. E igual doido. Tô copiando os treinos. Tá apertando tudo aí. Tá apertando tudo aí, vou. E aí, você conseguiu voltar! Aqueles caras estão bem lá fora? Mais ou menos. Excelente! Vamos, você deve estar orgulhoso de você, Inus! O trabalho que você fez hoje pode salvar vidas. Como é isso? Você vê, a maioria das pessoas conhece melhor do que ir à noite, mas algumas pessoas não têm uma escolha, estou certo? Eu acho. Talvez não tenham uma escolha, mas minhas peças podem lhes dar uma chance. Joy, como é que você puder tentar ver por si mesmo? Eu sou um homem das minhas palavras. Então, aqui você vai. Eu espero fazer negócio com você novamente, garoto. Até a próxima vez, Dan. Tanto treinar bem. Tanto treinar bem. Bem, pelo menos isso faz um de nós. Oh, touche! Então, olhe, eu preciso uma mão. O que é que é, é muito perigoso para a sua média, Joe. É onde você vai. Eu vou fazer o seu tempo. Vou fazer tudo agora. É todo Yeti. Eu vou falar sobre ele. Poxajos o que deu 15 não dá para ir lá Você entrou, Discord, não entre, por que será, botão que você é coberta Aí você tem que estragar tudo, Discord O bicho é nível 34, vocês veem tu morrer Ficou de noite, nem que as coisas não tem Você está errando tudo, tem que mirar Nocte, o caminho é perigoso à noite Ah, não, a noite também está cansando, vai Que ridículo Sim, vamos voltar para a cidade Bem, então, vamos chamar de noite Tchau Tchau, tchau. Take a look at our wares. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a question of when. Can't believe the crystal's gone. The bastards took it all. And we'll take it back. This is far from over. And I'll take it back to the car to get these boxes. Pedra de construção, de qualidade. Não é essa? Não. O programa está aberto. O de photoshop ali. And this must be the outposts they've mentioned. Looks like a hub for hunters. Maybe they know something. Your Highness, I'm glad you're safe. Monica, where are all the others? Most of the Crown's Guard didn't make it. It was all we could do to escort Lady Iris out of the city. Dustin is with her as we speak, seeing her the rest of the way to Lystalim. I owe you guys big time. Head for the Royal Tomb. The Marshal awaits. Across the land, still are blossoms from Tenebrae can be seen displayed in Memoriam. With no remains to mourn, throngs have gathered in Altissia to pay them. I can't keep up with this guy. First the Crown City, then Hammerhead, then the Royal Tomb? His nickname should have been Cor the Restless. Somehow not as catchy as Cor the Immortal. Making it out of Insomnia only adds to his legend. Well, fortune favors the bold. Huh? The Wise make their own luck. You think it's a coincidence he's made it out of all those battles alive? Last thing I need now. Eyes peeled? Mouth closed. Yeah! That's yours. Linkings of Lucis. Only one way to find out. No use hanging around here. Indeed. Stay sharp. Vamos lá, esse aqui é os bichamôs. Eu fiz essa aqui, eu vou estar fazendo ela. Legal. Estamos aqui. Um pão de laranhas. Vamos lá e encontrar o Marshal. Você viu o povo fazendo ela toda? Caraca. Ah, essa melhor missão. Marshal. At last, your highness. Sim. Você quer me dizer o que eu estou aqui? A poder dos reis passaram do velho para o novo, através do bondamento de souls. Uma assim soul está antes de você. Curu instruindo, é o que eu estou fazendo. O bloqueio. Clique aí. Marcando aí. Estela. Eu estou fazendo, faz a de baixo aí. Aconteço. Está longe. Está longe. Está longe. E tem mais de baixo. É o que você vai ficar com proteção. O reino entrou o papel de proteção a você. E entrou o papel de proteção a você? Entrou o papel de mim? Então, por que ele não me disseram isso? Por que ele está lá笑ando quando eu fui embora? Por que? Por que ele me mentiu? Naquele dia, ele não quer que você se lembre de ele como o rei. Em que tempo que você se deixou, ele quer ser o pai. Ele sempre teve a confiança em você, que quando o tempo chegou, você iria para o seu povo. Eu acho que ele me deixou não escolha. O poder dos reis vai com você, sua majestade. O poder dos reis vai com você. Você já começou. Outra tomba está perto de lá. Eu sugiro que você irá lá. Tem tombos que estão escutados por toda a terra. Todos estão em perigoso. Eu vou com você. Para o tempo. Não só para ajudar, mas para conseguir uma medida de sua força. Então, quantos de esses poderes estão lá? Não só para o tempo. Se inscreva. 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 Não vou me engr souffar. Se inscreva. Se inscreve. Cane do быстро. Se inscreva. Frank. Se inscreva. O que você achou? Nada a ver. O generator deve morrer, não é? Temos que continuar. O que é isso? Boa noite! Outro! Os braços estão bem! Sim! Estou causando sua vida. Desculpe! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Yeah? Se inscreva no canal. 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 Okay. Se inscreva no canal. 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 E Murray. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No administrators. Se inscreva no canal. E button. Se inscreva no canal. E aí? Vamos lá. 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 Deixa eu olhar um deck aqui pro céu Trabalho em equipe, eu pus Eu pus muita coisa Esse aqui ó, em atributos, equipa dois acessórios O Ignis, o Ignis agora também é dois O Ignis Meu Deus Não, é porque eu fui tentar usar fogo aqui mesmo Fui fudir, legal O cara me curou Bate Olha que pula Fui fudir 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 Eu acho que eu me perdi. Caramba, eu me perdi total. Caramba, eu me perdi. Caramba, eu me perdi. Caramba, eu me perdi. Caramba, eu me perdi. o horário tempo de jogo 4h20 volta no 4h19 carrega o 4h19 esse carrega qualquer coisa e você volta no outro esse é o save do jogo ali mostra o tempo de jogo vou voltando de 500 2 minutos antes pessoal meu deus eu também coisa passando eu tô nessa onda nossa senhora que óbvio e aí e aí e aí e aí e aí o 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 spoke with her just the ones back at hammerhead now that you mention it you were chatting someone up she's real knowledgeable about wildlife could teach us a thing or two go on and introduce yourself o 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 boy nice and easy the name of the game o 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 Oh, jeez, calma, calma, calma. Oh, jeez, calma, 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 calma. Everything in order? Yep. All right. Oh, jeez, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Eu talvez tenha perguntado antes, mas é ebony realmente tão bom? Eu talvez tenha respondido antes, mas sim, é. Então, vamos lá. 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 Olha N promisemos você obviou a casa. O que eu posso dizer? Você parece bem! Tudo bem, vocês estão aqui, certo? É o plano. Nós temos tempo, nós temos o que fazer. Claro! Gerard e Talcote, é bom ver você. Prinz Noctis! Eris está segura comigo! Por favor, meu irmão. Ele ainda tem que aprender a sua manas. Eu gostei. Seu Senhor é muito gentil, mas nós não nos impôs. Muito bom noite para você, Senhor Senhor. Então, Eris, o que foi assim dentro da cidade? Não é tão bonita. A Cidade levou uma batalha. A Cidade levou uma batalha. A Cidade levou uma batalha. Você sabe que se tem alguma coisa, você pode me perguntar. Sim. Obrigado. O que? Então, sobre a Lady Lunafreia. Eu estou ouvindo que ela estava na cidade. Tentamente, ela levou uma batalha. Mas, pelo menos, ela está bem. A Cidade levou uma batalha. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Obrigado. A Cidade levou uma batalha. 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 É muito bom. Eu vou mostrar pra você. Acho que seu patiante foi recompensado. Seja o seu passeio e se cuidar. Me segue. Me segue. Aqui. É ainda mais bonito aqui no dia. É muito mais bonito aqui no dia. É muito bom. Isso é a Parthela Market. Você pode comprar quase tudo aqui. Não é ótimo? Eu vou comprar o todo se puder. Se puder comprar. Todos esses produtos parecem até o seu lado. Você me conhece muito bem. A Cidade levou uma batalha. Eu vou comprar uma batalha. Eu vou comprar uma batalha. Seguro. Depois, vamos ver a planta de power. plant. That's the power plant, the driving force behind Lestalem's prosperity. But get this, only women work there. As a matter of fact, women are the ones who do all the work in this town. Sounds like your kind of place. I can see you doing well here. I think so, too. It's so different from home. I was surprised at first, but I like it. All right. Next, we're going to the outlook. I'm a city girl, but I dig the rustic charm. Huh? You would totally love the drinks in this place. What I... Imagine taking one for a spin. Oh, yeah. Pegler Outlook. Amazing view, right? Look! There's the meteor. You know, Knott, this almost feels like a date. If it were, your brother would kick my ass. We'd better keep it quiet, then. And besides, you already have Lady Lunafreya. The others are probably back at the hotel by now. Let's join them. Let's join them. The breeze feels so good. Let's see if the others are back. Haven't had fun like this since we were kids. Thanks, Knott. No sweat. I had fun, too. You did? I'm so happy to hear that. Anyway, the thing I bought today, it's for you. But it's a surprise, so you're gonna have to wait. Hey, look who's back. Talcad, go on and tell him what you told me. You got it. Oh, come now. Show some respect. Whoa, no need to respect me. I'm not royalty. So, there's this legend about a sword, and the sword's supposed to be behind a waterfall nearby. It may well be one of the lost tombs. Check it out. Sure, thanks for the tip, Talcad. You're welcome. You're welcome. So, when the ground shakes, your brain aches? Yeah. Sort of seismic shock to the system. Curious. I think I'll get something to drink. Excuse me, but you're a hunter, right? Uh, yeah. Something like that. You see, Gramps is seeking to secure new supply channels for merchandise. Supply channels? Okay. To that end, we'd negotiated a deal with your fellow hunter, but he went silent on us. Maybe he got cold feet. Maybe he's a cold corpse. If you meet him, could you ask him if the deal's still on? Maybe he got cold feet. Maybe he's a cold corpse. If you meet him, could you ask him if the deal's still on? Another scorcher. A lot of hat-hack bags for you. Keep it down there. Hey, brother. You're a hunter, right? And you drive all over the place? Yeah. What about it? Well, I have a little favor to ask. If you see a delivery van abandoned along the road, would you mind retrieving the cargo for me? The vehicle was attacked by monsters, you see. And the driver had to ditch it. Certainly not your average, little boy. A little bit too much brass. Hey, boys. I have a job for rough-and-ready sorts like you and yours. Ah, okay. If you're not busy, I'd like you to head over to my farm and bring back some produce. I was about to send a request to Hunter HQ when you showed up. Thought I'd try my luck with you first. You can get the details at the farm. Thanks in advance. It's burning up in here. 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 Outro Outro Been a lot of tremors lately Hey buddy, got a moment? What is it? I could use a little help restocking It's low volume stuff too small for wholesale I ask my customers all the time How it works is I tell you what I need And you bring it when you can Simple, right? Whoa! This is grill He's on fire Is it safe? How is it going to use a little cake? You can turn it around It's a little luck It's a little bit What is it going to do? But then I want to come out You can put it in Wow, wow, wow! É o Cronpr... Os cidadãos mais famosos, certo? Sim... Ficou enquanto pudesse, hein? O que é que está acontecendo lá? Você precisar de dinheiro? Porque eu precisar de pessoas. O que você diz? O trabalho é seu, se você é capaz e capaz. Isso depende. Qual é o trabalho? O tipo fácil. Só precisamos algumas fotos, é tudo. O disco de Corthos. Um do sul, um do norte. Eu acho que podemos conseguir isso. Sim? Isso é ótimo, filho. Música para os meus olhos, deixe-me dizer. Agora, você vai precisar de uma câmera. Então, o que eu sugiro... Nós já temos uma. Você está preparado, hein? Eu acho que você está pronta para rodar. Vá em breve, quando você conseguir as fotos. Eu vou estar aqui esperando para ver o que você faz. Ai meu Deus. Muita potifaria. Muita potifaria. Muita potifaria. Muita potifaria. Muita potifaria. O que é isso aqui? Muita mexida. Pra que fazer um jogo desse tamanho aí pra ficar só andando, velho? Não faz sentido. Tchau. 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 Amém. Ok. 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 No time to stop. We keep moving. Uhhh. Seriously? When will it end? Ok. What do you say we pull over for a minute? Yeah. My throat's bone dry. Sounds like grounds for a pit stop. Sounds like a waste of time and money. Hey. Who's up for a bite? Yeah. Let's go. 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 Let's go! É hora de morrer. Iris... Tudo em ordem? Sim. 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 Ignis, há quantos armários de royais? Tão tantos como os reis. Mas não todos teriam sobreviver até hoje. É como uma pesquisa. Lembrem-se, eles estão apenas a medo de nós. Sim. Knot! Vamos estar feito com essa rir-fraff. Sia! Pronto está aqui! Pronto, wake up! Sim, senhor. E aí? E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Não tem problema. Vamos... Oh! Sim. O que está no fundo? Eu estou muito levando. O que é isso? Eu vou ser uma boa. Ah, vocês devem ser os cães que meu pai mencionou. Obrigado por vir. Sem mais tempo, precisamos de arvorecer as plantas. A arvorecer? Isso pode ser uma farmácia, mas nós ainda estamos no meio da wilderness. Normal, gente? Não pode fazer o trabalho segredo. É onde você vem. Boa sorte. Boa sorte. Basta um cabeça. Você sabe o que... E o que você faz? Tudo bem! Eu nunca conheci o que eu ia fazer. Tive isso! Não esquece de nós, diz o que você está fazendo. Não tem nada. O que é isso? 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 É isso. Você é o que fez um negócio com a empresa em Lestalem? Sim, eu sou. Bom, eles queriam saber se o negócio ainda está funcionando. É, mas há uma pequena descanso. Comprar o mercado não é um problema, mas a rota de entrega... é fechada com antiga caixas. Não é seguro para viajar lá. Eu estou no meio de retirar caixas, mas é um pouco mais rápido. Eu sei. Você gostaria de me dar uma mão? Você pode me dar uma mão? Não, não. Mas o WhatsApp aí você pegou aonde? Ah. Mas não tinha conversado nenhuma. Isso. Bom. Não. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Olha a missão, velho E demora, velho E aí Man, man, that hurts E aí 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 Real nice here Yeah Well, that should do it, huh? It's disarmed I've never seen missions so funny in my life Well, let's do it now I'm going to take care of these secondaries I don't know if it's going to rock I'm going to take care of them Ah, that's all of them Should be safe now I got this You just sit back and watch how it's done I bet I could show you a thing or two Well then, by all means Guys, we got a little problem over here Cool, we'll take care of it Alone? That wasn't part of the deal Last thing I need now Eyes peeled, mouth closed Here I am Watch out Snowmix rumbling Let's wrap this rumbling Because it needs Gritty No big deal Isso é de que? Mano, no big deal Você tem que cobrar barato Ei, quem está aqui para um beijo? Obrigado por sua ajuda. Com os caixões fechados, eu posso fazer a entrega como promete. Eu estaria em Lestalem em breve, mas se você está indo assim, por favor, enviá-me a Vínia em minha regards. Se inscreva no canal. E se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal e ative para saúde tuínas. Mata de alegria 철. Tudo em ordem? Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 eu tô morrendo assim Muito obrigado, Ignis. Eu não vou sempre dar. Ignis! Claro. Vamos ao lado. Vamos lá. O que está acontecendo? Ei, consegui. Isso é isso. O que é isso, Biggie? Eu tenho... Vou fazer um negócio aqui, velho. O que é que está ligado? O PS abaixou demais. Estava 100... 60. O que é o negócio de gráficos? O que é que está ligado? Não precisa disso. O que é que está ligado? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Descobri algo, precisa ficar viajando, não precisa ficar esperando o carro e não. Dá pra fazer esses teleportes assim agora. É fácil dormir com a civilização em perto. Nada de errado com os outdoors, mas tem definitivamente segurança em números. É muito bem. Can I interest you in some shopping? Might not be a bad idea to stock up. It's bedtime. Tudo está em ordem? Sim. Você prefere que eu mande assim, só baldia e depois uma dessas? É, claro. Mas eu não sei se vocês vão responder só com boa tarde, não? Tem um povo que xinga. Não, mas... Nossa senhora. Vamos lá. Tchau! Aqui? É bom Nossa Eu acho que é só responder o instagram Eu to mandando mensagem Não ta Deixa Respondendo Não, to deixando Chamou? Isso aqui? Eu ia ficar mandando mensagem Tá Não 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 Want to bash some heads in? You know it, I'm in. Ooh, head bashing. Prontos ou não? Agora vamos para o próximo. Prontos ou não? 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 Entra no perfil dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado a todos, espero que eu possa se confiar em você novamente. Oh, hey, é você. Goto outro favor para perguntar quando você pode lidar. Obrigado em avance. Hey, what are you after this time? Pleasure doing business. I'll see you later. 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 So, how'd it go? Did you get any good shots? Does this work for you? Ah, não é ruim, não é ruim. Você tem talento, isso é claro. Minha leitura vai adicionar isso. O que, leitura? Olha, eu estou no negócio de impressão, ok? Talvez você tenha ouvido de minha empresa. Meteor Publishing? Não, não posso dizer que eu tenho. Não mais uma vez. Bem, você tem agora, então não se esqueça. Aqui está o seu pagamento. Se você se encaixar para o dinheiro de novo, você vai lá. Talvez eu tenha outro trabalho para você. O nome é Veeve, por favor. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com você. Eu tenho uma proposta profissional para você. Um outro trabalho, para ser preciso. Mais fotos, certo? Correta Mundo. Na primeira vez, também. Eu preciso fotos de Angel Guard. Você viu isso? A luta engraçada da costa de Galden. Sim, eu sei. Fica você, o lugar famoso, a casa de legendas e tudo isso. De qualquer forma, eu preciso uma boa foto. Vou te ver com um pouco. Vou te ver com você. Eu vou te ver com você. Um outro escorcher. Eu vou te ver com as bolsas para o leed e coelhar lá. Eu vou te ver com as bolsas. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com as bolsas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?